E fala rapaziada, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal e hoje vamos reagir a um corte aí que teve aí no podcast do MonsterCast, onde Tiago Selly participou. Parece que ele tomou a decisão de dar o seu posicionamento lá no MonsterCast. Atualmente, agora, pra quem não sabe, a MonsterCast é patrocinada pela Guru Suplementos. Ele denunciou atletas influencers da maromba por não ser tão verdadeiros sobre ciclos e protocolos. Ele até mencionou um caso em que um rapaz veio a utilizar substâncias químicas de forma nasal. Bom, vocês já podem imaginar o que é, né? Segundo o usuário, dizia que não usar nada, nunca usou nada. E ele simplesmente encontrou o cara lá no banheiro dando umas cafungadas. Para aqueles que não se lembram, Tiago Selly ficou mais conhecido por sua participação ao lado de Renato Cariani, que hoje é embaixador aí da Max Titânio, expondo seu vício de hipotenai e sérios problemas emocionais na época. Também foi um forte influencer no início da maromba no Brasil, na época em que o esporte sofreu um forte preconceito sobre o uso de esteroides anaborizantes que ninguém admitia o uso. Ele falava abertamente em seu canal sobre o uso e abuso dos atletas ao qual as marcas de suplementos e atletas patrocinados abominavam essa conduta na época. Recentemente, Gorgonoid fez um react aí concordando sobre o posicionamento de Tiago Selly na época, que foi muito criticado, mas antes de entrarmos no react, quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí, deixe aí nos comentários abaixo. Então, bora pro vídeo. Lembrando, rapaziada, esse corte aqui é do MonsterCast, tá? Vou estar deixando aí o link na descrição, se você, caso, queira ver ele completo, beleza? Mas segue eles lá, que eles têm bons conteúdos aí do universo em maromba, se você ainda não segue. O que eu passei em relação ao fisiculturista, o maior aprendizado, o fisiculturista ele aprende a dar valor na água, porque imagina você ficar aí, eu tive problema renal de não poder beber água, é isso que eu já passei, passei por irmão de aves, bagagem minha, bagagem minha. E você tem feito pra, 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 pra bancar essas porra aí, né, mano? Caralho, mano, você já chegou nesses pontos aí, mano. Cheguei, mano. Você sabe, você sabe quem que teve o mesmo problema que eu? Você vai lembrar, Igor Kani. Sim, falecido, falecido. O canibal. O Igor Kani, eu passei a mesma situação que ele passou. Quando ele tava no hospital, eu mandei uma mensagem pra ele, tipo assim, de força. Falei, irmão, eu passei por o que você tá passando. Eu tive, ele passou por, o Inger não voltou? Voltou a funcionar tranquilo. Ele tinha parado, tava passando por hemodiáveis. Mano, ele saiu do, do, do hospital, deitou o pau de novo. Uai. BP. Ouviu o recado que o corpo deu, né? Cara, eu passei por uma situação, é, é, é pesado, sabe? Você, você, eu falo pros outros, o cara não bebe água. Falei, bom, seguinte, você não tava no sozinho? Falei, não beba, não beba água, quando tiver cedo, você segura. E você vai segurar a boca seca no máximo que você aguentar. Pode ser que você seca louco de sede e segura mais. Só que aí você tem a opção de não aguentar o processo e vai beber algo, porque é tranquilo. Agora imagina só você estourar o seu rim, sabendo nunca mais na minha vida, sentindo essa sensação de dormir, acordar com sede, a boca seca, e não poder fazer nada. Olha, eu falo isso pra você fazer essa experiência, pra você saber o que é uma falência renal. Você dá valor na água, você dá valor na comida, por exemplo, ela só passa fome, e você dá valor na vida. E quando você passa uma situação das médicas, meu irmão, tu vai, que nem eu passei, você muda todas as suas prioridades. Vira a chave, vira a chave. Eu quero viver do esporte. Eu não quero morrer do esporte. Quero viver. A gente recebe uns caras muito grandes aqui, muito grandes, estão falando 130 pra cima. De hoje os caras falam que tomam pouco. Pouco, assim... É, tipo assim, um, um e-mail. Mas... Isso virou meio que regrinha do podcast e do MonsterCast. Falar dosagens e tal, as paradinhas. Da hora, mano. Falam que tiveram um passado ali que deram uma acelerada. Você acredita que isso é verdade? Você acha que, por exemplo, o cara consegue acelerar por um tempo e depois se manter com pouco? Ou é mentira, os caras tomam pra caralho até agora? O que você acha? Pouco a real. Pergunta pro Thiago Senni. É a sua opinião. Pergunta pro Thiago Senni. É a sua opinião. Cara, é que nem eu te falo, meu irmão. A galera não vai ficar revelando dosagem justamente por conta disso daí. O cara não quer, vai não copiar, não dá problema. Entendeu? Quanto menos, melhor. Cara, você sabe, cara, que... Medicamento, se você, por exemplo, regredir, o que vai acontecer com o seu corpo? Veja bem, é propício ao catabolismo. O que acontece é o que eu te falo. Às vezes o cara tem que aliviar a mão. Pode ser que jogue e tal, eu usando pouco, mas mais pra frente ele vai acelerar de novo. Ou, por exemplo, o cara tem algum problema, tem alguma coisa, é... Abaixa a dosagem. Mas eu não acredito, não, mano. Essa galera vem e fala, ah, um MLinho de meu irmão, não esquece, mano. Você até ele tá no meio, tanto quanto ele sabe. Tem que o cinto. Se fosse assim, você tava no tamanho que você tá. Tava, você não tinha perdido nada, tava igual. Se ele for tirar, baixar. Eu acho que, realmente, o pessoal não deve estar tomando que nem tomava antes, que viu que o segredo não é tomar muito veneno, né, cara? Os caras usam mais outros recursos. GH, incríveis. Tem mais coisa aí na jogada. Tem uma jogada, ó, só... É, não, é para a galera que tem a condição. Mas hoje todo mundo... É, no caso dos atletas profissionais, a maioria tem. É, a maioria tem onde a condição de tomar o GH. É, peptídeo com insulina e os esteroides, aí você não precisa usar tanto esteroide. E é o que a galera costuma utilizar para esse vídeo da categoria open. Mas não tem jeito, cara. Diminuiu a dosagem aí, colocou dose terapêutica, vai ter catabolismo, tá? Não tem para onde ir por ele, cara. Isso aí varia muito o quê? Da genética do cara, se o cara já tem tendência a ser grande, né? Isso varia muito de genética. Tem cara que já é propício a ter resultado, entendeu? Ter ali construção de massa muscular. Por exemplo, aqui, Dino, Ramon Dino. O cara é propício a construir massa muscular, cara. Então, variamento de genética isso aí. Isso não é necessário de bolo para todos, tá? Mas, no geral, se diminuir a dosagem, eu concordo com o Thiago CL, que o cara cataboliza. O cara é de regride. Regride. Regride um pouco, tá? Tá, e a partir de 8, uns 10 para cima. É, 10. Hoje não tem só aquela via, só o veneno. É, tem um amigo meu que é o Fabrício de Belo Horizonte. Ele é atleta do Maradona. Ele tá usando pouca coisa, mas ele usa os hormônios bons. Tá mandando jogar. Todo dia, certinho, entendeu? Então, ele falou que o corpo dele, cara, ele tá tendo uma resposta positiva, né? Mas tudo vai, cara. O conjunto, cara, faz a dedicação. Você não fica perdendo muito. Refeição, você faz certinho. Mas eu falo assim, meu irmão... Dedicação, treino e genética. Bom, mas assim, muitos, muitos usaram muito e depois deram uma segurada e mantém, né? Não dá pra acelerar sempre. 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 Você tem que parar, você tem que tirar o pé. Foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo. Com a maioria. A maioria é o que vai acontecer com todo mundo, mano. Infelizmente, cara, ninguém escapa disso. Cedo ou tarde, já todo mundo vai cair nisso aí. Vai cair na regressão. E eu não acredito em tudo que a galera fala, não, mano. Não acredito mesmo. Eu vivi nesse meio, eu sei como funcionam as coisas. Eu, cara, é que nem eu te falo. Ah, eu não uso nada. Mano, aí você vai treinar com os caras, porque ela não cheira na sua frente. Entendeu? Ah, eu era o cara que falava que não usava nada. Aí depende de que ela tá cheirando na sua frente pra ir treinar. Isso a galera das antigas fazia muito, tá, pessoal? De dar umas cafungadas antes de treinar, cara. Por incrível que pareça, tá? É, sei que é difícil, mas os caras usavam como pré-treino isso aí, tá? Então, é complicado, cara. Eu, falando, eu sei a realidade, porque eu vivi isso aí muito tempo. O meu corpo regrediu, por quê? Cara, eu baixei todas as dosagens, deixei de me alimentar da maneira que eu deveria ser alimentar. Eu deixei de treinar, passei a treinar de segunda a sexta, domingo aqui, curtindo com a minha família. Sabe, dei uma desacelerada. Porque, eu vou te falar, mano, eu acredito que tudo isso que aconteceu comigo foi bom. Porque se não tivesse acontecido, eu tava morto. É. Sim, eu não tinha acontecido, eu tava morto. Não adianta, as dosagens que eu vim usando, ia dar problema. Foram muitos sinais, né? Exato, tive um abscesso, cara. Fiquei, eu tenho tempo que fiquei no hospital, não usei nada, quer dizer, não, 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 cara. Isso aí dá um tempo, dá um tempo no corpo se recuperar. E hoje, você tá fazendo o quê? Qual que é a rotina do Thiago Célio hoje? Até a parada dos cachorros que é interessante, acho que tem gente que não sabe, né? É, eu sou criador de um canil em Goiânia, de bolezinha, bonito, né, mano? Eu sou criador de American Bulli, entendeu? Faço as assessoria. Tá com assessoria? Tá dando consultoria ainda? Tem vaga? Tem, mano. É, a galera aí que se interessar. Sabe, tem o canil. Às vezes, tô em Goiânia lá, faço uns personal, vendo aula. Então, cara, eu acho assim, cara, sapo parado, mano, não engole mosca, sabe? Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Canil, eu comecei com canil, cara, com distração. Eu lembro. Pra mim, ocupar minha cabeça. Pra mim, ocupar a cabeça mesmo, sabe? De resenha, né? E no final, puta, mano, foi um... Muito bom. Mas é um tempo nessa ali. É. Mas é bom, cara. Porque ocupa a sua cabeça. Os bichos é puro, né, mano? Os bichos é... Purificamente, né, mano? Energia, cara. Energia que passa, sabe, mano? É bacana. Bom, rapaziada, eu quero saber da sua opinião. O que você acha aí sobre esse assunto aí? Se você concorda ou não concorda com a opinião do Thiago Célio ou com a minha, deixe aí nos comentários abaixo. Lembrando que sempre eu tô trazendo aí conteúdos como esse. Então, deixe o like aí no vídeo pra fortalecer o canal. E vejo vocês até o próximo vídeo e... Tamo junto.